Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tô aqui no mercado comprando umas coisinhas e aí o que der eu mostro pra vocês Tá meio assim, meio bagunçadinho, tem hora que toca música Então devido aos direitos autorais, né? Eu não posso tá gravando Então assim, quando chegar em casa eu mostro o restante pra vocês Deixa eu mostrar o que eu tenho aqui no carrinho E o que der pra mostrar eu vou mostrando, tá bom? A velha bolsa de guerra tá ali, aí eu comprei feijão branco, tireirinha, flocão, queijo, chiclete e atum Tô comprando só o que tá na promoção e assim, algumas coisas que eu vou precisar Deixa eu pegar o maçaborrão, que o maçaborrão eu tô precisando Vou mostrar alguns aqui pra vocês, mas o que eu gosto mesmo é do cóton Não vi ele por aqui Peraí Ah gente, tá ali, ó Não sei nem em quanto tá Preciso ver Mas eu gosto desse cóton Ele não faz grafuncho Vocês sabem o que é grafuncho? Procurem aí, dá um google aí pra vocês saberem o que é Deixa eu ver, ó, personal, tá isso Ó, o cóton tá isso aqui, ó R$17,90 Deixa eu ver Folha dupla Macio e resistente Então esse aqui eu tenho certeza que não faz grafuncho Ah, meu Deus, só eu mesmo Esse aqui, ó, é o maçaborrão, tá? Gosto disso aqui, gente, olha Que fino Mas é muita coisa, né, ó R$39,90 Não, esse aqui é o palmito Palmito, cadê o preço do piquinho? Não tá aqui não, só tá o preço do palmito Que eu também adoro Eu gosto de cogumelo, adoro cogumelo Cebolinha, picas, eu gosto dessas coisas, gente Adoro conserva Que mais que eu gosto Olha lá, ó Tomate seco também Delícia, azeitonas Ai, muito bom É que não dá pra comprar grandão assim, né Eu vou pegar um piques lá de pequeno De pequeno A linguiça aqui tá um preço bom É dela que eu compro, gente Mas eu comprei o mês passado Compro e congelo Então esse mês não vou comprar Vou mostrar o preço da carne pra vocês, ó R$100, R$28,90 Olha lá Coração do Minho Tem dia que a gente pega a promoção, né Contra a filé, gente R$42,90 Mas semana passada tava mais barato Tava R$36,00 lá na copo Mercado ali perto de casa E eu tô sempre no mercado Moro perto Então eu tô sempre aqui olhando as coisas Olha lá Queria a couve, gente A couve tá R$37,9 Mas estão muito feias Olha só Não dá pra aproveitar Olha só O que que eles estavam dando pra gente experimentar no mercado, gente Aqui na saída ali, sabe? Tem isso aqui, ó E eu não sei direito Onde isso aqui não É um macarrão Ó Ufo E esse aqui É do que? Eu acho que é o de legumes, gente Tá quentinho Deixa eu abrir aqui Nossa, eu vou jantar, né? Que montão Nem vou abrir todo Aí a moça falou Abre e coloca esse molho Então eu vou colocar aqui Vamos ver Se dá pra vocês verem Pra mim também é novidade, hein? Se eu não fizer sujeira aqui Vamos ver Aí, ó Eita Olha o molho Ih, gente, ó É escurinho Hum Será que tem gosto de a kisoba? Adoro a kisoba, né? Vamos ver Eu nem vou abrir ele todo Porque Se eu não comer Eu levo pra casa Ó Acho que não dá, gente Pra vocês verem Vou misturar aqui Nunca gravei no carro, né? Primeira vez Então, ó Opa Tudo tem a primeira vez, né? Olha A cor é bonita Se eu fico com o papel aqui na frente Vocês vão ver o que, né? Ó Como assim É saindo? Olha isso Hum Eu tô com fome Deixa eu misturar bem aqui Pra experimentar Nossa Nossa, gente Vem bastante, viu? Vamos lá Acho que já deu O jantar aqui É doce É doce É adocicado Não é ruim É um miojo Mas assim Adocicado Gostosinho Deixa eu comer mais um pouquinho Vai que eu não misturei direito Vamos lá Olha eu comendo aqui no estacionamento, gente Hum Tô comendo Porque eu ganhei, né? Mas Eu não compraria, não Não gostei muito, não Porque é doce Bom, só mais uma garfadinha E bora pra casa, né? Chegando lá Eu mostro pra vocês O que eu comprei Começou a tocar música E não 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 É isso aí Muito doce Olha só, gente O que eu comprei Deixa eu mostrar Tá aqui no chão ainda Esse aqui, ó Passei em outro mercado Na Cope E comprei laranja Essa aqui é laranja Bahia Depois eu vou lavar Mandioquinha Laranja Bahia Tava R$199,00 Gente Muito barato, né? Mandioquinha Tava R$7,00 e pouco Comprei um quilo E eu preciso lavar Esse mandioquinha Descascar e congelar Essa aqui, ó É a maçã gala Dá pra ver o preço, né? Eu comprei lá mesmo No atacadão Passei no açaí Que é em frente ao atacadão E comprei batata Porque a batata lá no mercadão Tava horrível Ó Mata borrão Mostrei pra vocês lá, né? Salsinha Que eu peguei também no açaí E a cone Peguei no açaí também Então tá aqui no chão, ó Porque eu vou lavar tudinho Antes de guardar Agora as outras coisas Já estão aqui, ó Em cima da mesa Que eu já desenfetei A gente pra desenfetar, né? Antigamente Eu já lavava algumas coisas E agora então, né? Nem se fala Vou levar isso pra vida Vou desenfetar sempre Atum, ó Em pedaços Tá molhadinho ainda Por causa do álcool Olha aqui, ó O fogo tá até aqui em cima da pia Ó E isso vai pro produto Aí deixo aqui, ó Em cima desse pano E depois eu venho Ziviru Que é pra secar o outro lado E depois seco e guardo no armário Então eu vou fazer isso amanhã Já tá de noite Então, ó Lá tô em pedaços Tava seis e pouco Preço com o concreto Esse aqui, ó O flocão Tava R$2,89 A canjiquinha Que é a queria linha, né? Tava quase R$4,00 Chiclé que já abri Tava R$4,00 e pouquinho R$4,19 Já abri Feijão branco Seis e pouquinho também Dueto Olha, eu peguei duas Duas latinhas Tava R$2,89 Palmito inteiro R$15,90 O picado R$9,90 Cebolinha Falei pra vocês que eu gosto de conserva, né? Tava R$8,00 Quase R$9,00 Esse aqui tava R$10,00 e pouco Esse pequeno é uma delícia Gente, é muito bom Muito saboroso Ó Cogumelo Adoro isso aqui Esse molho que eu comprei pra experimentar Cogumelo Acho que tava R$7,00 e pouco Não lembro direito, não Esse molho tava baratinho R$1,29 Eu gosto desse aqui, ó Esse aqui tava R$1,35 Esse queijo ralado que eu comprei Também Porque o preço tava bom Tava R$3,89 Devia ter pego mais A maionese Tava R$10,00 e pouquinho E mais Leite condensado Não chegava a R$7,00 Peguei dois Esse molho aqui, ó O elefante Melhor que tem, né, gente? Peguei dois também O preço tava bom Só não lembro agora, gente Eu não... E a nota também não sei onde tá Pode isso Eu fui comprando e não sei onde tá a nota Ó Esse macarrão tava R$3,19 Peguei o linguine E o espaguete Esse aqui R$2,40 e pouco Esse aqui eu comprei pro meu neto Que ele adora Também tava nessa faixa aí Menos de R$3,00 O óleo Peguei dois óleos de soja Porque tava R$6,59 E tava com preço bom O azeite pra cozinhar, olha só Esse azeite tava R$24,00 E é isso, gente Não comprei muita coisa, não Que nem eu falei pra vocês, né? Vocês pedem vídeo de comprinhas Mas eu vou no mercado toda semana Eu moro perto de mercado, né? E também é meu passeio Então eu vou lá Compro uma coisinha ou outra Desinfeto Deixo aqui, ó Amanhã eu guardo Tá lá no chão Aqueles que eu mostrei pra vocês Daqui a pouco eu vou lavar E guardar tudo Deixa eu virar a câmera E é isso aí Não esqueça de deixar joinha Comentar e compartilhar Beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima